E aí galera sejam muito bem-vindos ao canal no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre internet via satélite Qual que é a diferença de uma internet via satélite tradicional aquelas que a gente já conhece aí que tem aí nas zonas rurais aí fazendas e o Starlink né Starlink aí aqui do Elon Musk Qual que é a diferença dessas internet todas elas são internet via satélite mas vamos vamos falar um pouquinho aqui sobre sobre as duas aqui que eu acho muito interessante então pessoal essa internet que a gente conhece né internet via satélite comum que a gente vê em áreas rurais aí utiliza uma antena assim quer ver ó tipo essa aqui essa antena aqui é uma antena tipo essa TV para assinatura né ela funciona em banda banda KU ou banda KA que é micro-ondas né altíssima frequência é quando chove você fica sem TV né porque o sinal micro-ondas ele é bloqueado pelas nuvens que estão entre você né a sua antena e o satélite por isso que que para a televisão é esse tipo de satélite né esse tipo de de internet via satélite utiliza aqui satélites geoestacionários né como o nosso famoso aqui brasileiro Star One C2 que é o mesmo satélite é utilizado aí nos canais é da da não vou falar o nome aqui mas da TV por assinatura né é você tem todos os canais lá utilizando esse satélite e esses satélites aqui eles têm uma capacidade de transferência de dados de dados limitadas né você tem aqui diversos transponders transponders são não não é um repetidor tá mas é vou falar como se fosse é um repetidor que ele consegue repetir um sinal que vem da terra e ele transmite de volta né então ele recebe uma frequência e retransmite isso de volta só que isso é limitado você não consegue ter banda ilimitada no satélite como esse né principalmente no satélite desse aqui misto né que tem canais TV por assinatura tem serviço de internet via satélite então você tem essa banda limitada mas qual que é o maior problema é da internet via satélite tradicional que essa aqui que a gente conhece né primeira coisa é a latência né você vai ter um ping absurdo para qualquer site porque informação tem que viajar um caminho muito longo porque esse satélite aqui ele fica numa órbita geoestacionária ela é uma órbita que fica parada em relação à terra né então o satélite ele gira junto com a terra então numa velocidade que é exatamente igual a da terra porque senão a sua antena vai sair de posição né o satélite vai sair de posição e sua antena não vai pegar mais nada né qualquer centímetro que você mexer na sua antena já vai já vai perder o sinal então pessoal essa órbita geoestacionária é uma órbita que o satélite está muito longe da terra olha só para o satélite ficar nessa ordem daqui em relação à terra ele tem que estar aproximadamente aí 36 mil quilômetros da terra então a terra vai girar o satélite vai girar junto com a terra e vai estar parado em relação à terra só que para uma informação sair da terra ir até o satélite e voltar você já dobrou essa distância né de 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 vamos botar 40 mil quilômetros já são 80 mil quilômetros que essa informação tem que ir e voltar então você vai pesquisar alguma coisa no Google essa informação tem que ir até o satélite tem que voltar para a terra e depois a a a sua resposta tem que voltar para o satélite e vir e vir até você de novo então é um caminho absurdo por isso que o ping da da internet via satélite a latência é muito alta é falando isso pessoal já entenderam um pouquinho aqui sobre o satélite geoestacionário o que que é o Starlink né o Starlink pessoal ele é diferente porque ele não utiliza satélites geoestacionários são satélites que são chamados de orbitais né ele fica orbitando a terra ali numa órbita pré-definida então por ele não precisar estar é numa velocidade junto com a terra ele pode estar muito mais próximo da terra e ele se move uma velocidade muito mais rápida né porque se ele parar de se mover ele vai cair né a órbita é uma queda então ele vai cair e vai se desintegrar na atmosfera por isso que o Starlink está sempre movimentos você já viu Starlink aquele trem que passa né você vê diversos satélites eles estão sempre movimentando né olha só então a ideia do Elon Musk é fazer uma malha de vários satélites orbitais que consigam se comunicar com a terra e se comunicar entre si então quando você olhar para o céu lá do lugar que você mora sempre vai ter um satélite por ali passando é naquela região então você sempre vai ter internet porque o satélite está ali é sempre tem algum satélite então a sua antena ela vai estar sempre trocando de satélite né vai ter sempre fazendo é esse tem um termo que eu esqueci quando ela faz essa troca né de um satélite para o outro é então pessoal é o que que a gente pode falar também essa órbita essa órbita né orbital satélite orbital ele é parecido aqui com a ISS né a ISS né a estação espacial internacional ela está numa órbita é de 400 km ou seja está 400 km de altura né em relação à terra então é essa órbita aqui é ela é muito mais mais próxima da terra do que um satélite geostacionário então essa informação aqui leva milissegundos para voltar ou seja a gente tá comparando aqui 400 km né com 40 mil km então a latência do Starlink é muito menor do que uma internet tradicional porque o satélite está muito próximo da terra tá mas vamos lá é essas informações viajam aqui velocidade é ondas eletromagnéticas né elas viajam a velocidade da luz tá é 300 mil km por segundo mas mesmo assim é uma distância muito grande para a internet isso faz diferença principalmente se você for jogar alguma coisa né é na navegação vai fazer diferença é então com uma malha de satélites assim você consegue ter tanto uma latência menor um ping menor né e você também tem uma capacidade de transferência de dados muito maior porque são vários satélites é comparados a um satélite só que provém a internet então essa que é a revolução aí do Starlink uma latência maior capacidade de banda é aqui olha só no site heavens above se você pesquisar aqui por Starlink você consegue ver os satélites é ao redor do globo né a gente tem aqui os trens da Starlink né que a gente já viu muitas fotos né galera tirando isso aqui no céu porque o satélite ainda não está na sua órbita então eles estão muito próximos um do outro então isso aqui são satélites recém-lançados tá é agora quando a gente vê assim espalhado é porque ele já entrou na sua órbita normal então quando a gente vê aqui alguma localidade né você mora aqui no Rio de Janeiro São Paulo olha só sempre vai ter um satélite aqui ao seu alcance tá vendo então a sua antena a antena do Starlink ela vai estar sempre procurando o satélite é mais visível para ela que esteja com sinal melhor então você perdeu aqui o sinal você ver vou aproximar um pouco aqui você vê que o satélite tá se movimentando tá vendo o que eles estão eles estão em órbita né ele não pode parar de se movimentar né é uma órbita infinita ali então pessoal é a antena ele vai procurar o sinal de um satélite esse esse satélite vai passar por cima né da da sua casa ali da da sua região e aí você tá utilizando é a internet através daquele satélite uma vez que aquele satélite ele saiu de vista já vai estar chegando outro então essa que a grande sacada aqui do Starlink são milhares né centenas aí de satélites ao redor do globo que ele consegue distribuir a banda e por estar numa órbita mais baixa né que essa órbita aqui igual da ISS você vai ter uma latência bem menor quantas frequências as frequências são também são micro ondas né que você também vai ter esse problema aí de chuva né se você tiver uma chuva muito densa na sua região é é bem provável que você vai ficar sem sinal sim é também é quanto ao Starlink tá apesar do Starlink está a 400 km de distância é bem menor né essa distância é é essas nuvens também atrapalham muito né você perde muito ganho é de sinal quando você tem uma nuvem densa de chuva em cima da sua região vai bloquear o sinal de satélite mas sim é um projeto muito ambicioso né revolucionário é que vai permitir aí que quem mora em áreas remotas né consigam acesso à internet aí decente né com uma banda uma largura de banda muito maior do que é essas internet via satélite aqui tradicional né é isso aqui acaba sendo muito limitado justamente porque ela utilizou um satélite só e está também é uma uma órbita muito mais distante aí é atrapalhando aí a latência da sua internet então o Starlink realmente veio para ficar e a Miranda e essas regiões aí que não tem uma conexão decente né quem sabe no futuro isso aqui seja realmente uma 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 infraestrutura mais abrangente da internet não só para áreas rurais mas é eu acredito que dificilmente isso aqui vai substituir uma fibra ótica uma malha de fibra por exemplo né porque realmente quando a gente fala de de largura de banda a gente fala de fibra a gente tem é muito mais capacidade de transferência de dados do que um satélite quando a gente tem ondas diferentes eletromagnéticas e diversas variáveis né quando a gente fala de internet wireless com certeza a gente tem é interferência envolvida e tudo mais mas é um projeto muito legal e eu queria trazer aqui essas diferenças aqui em relação é a internet via satélite tradicional que muita gente talvez não conheça é esses projetos aqui e como que funciona mas é isso aí qualquer dúvida deixa aí nos comentários obrigado por assistir aquele abraço se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like e e também se inscrever aqui no canal aquele abraço e até o próximo vídeo